O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. E o SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre. Porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. Bom dia, bom dia à grande família Aurora, especialmente aos colaboradores da unidade Faixa 1, que completou 25 anos de atividades. Uma solenidade no auditório daquela unidade, homenageando alguns colaboradores mais antigos, seguido de café da manhã, marcou a data. Daqui a pouco você vai ver como foi essa solenidade. E você vai ver também a estreia da primeira plantadeira a vácuo da Case IH em Santa Catarina. Um evento que reuniu técnicos da Bugio Tratores na Fazenda Pacheco, em Campo Herê. Em Campo Herê está todo mundo aguardando essa matéria gravada na semana passada, em uma manhã de muito sol e céu azul. Voltamos depois do intervalo. E a hora mais gostosa do dia, Linguiças Aurora. Hum, é delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem Linguiças da Aurora. Todo dia, toda hora. Linguiças da Aurora. Qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Tem delícias da Aurora. No ano de 2017, realmente, para a Cooper Alfa ficou marcado pelos eventos realizados e pela comemoração dos 50 anos de fundação da Cooper Alfa. Então foram muitos eventos, muitas solenidades e acredito que, sem sombra de dúvida, ficou marcado pelas realizações e pelas conquistas ao completarmos 50 anos. Então, para nós, do sistema cooperativo e, de modo especial, para a Cooper Alfa, nós diretores e os associados também, tiveram várias comemorações. E, de modo especial, para todos os clientes e a todos os colaboradores da Cooper Alfa, que o próximo ano seja cheio de realizações, cheio de conquistas. E que o menino Jesus nos abençoe por todas essas conquistas e nos dê muita saúde e muita paz para que os próximos 50 anos sejam tão prósperos como esses 50 anos que estamos vivendo. Conforme anunciamos na abertura do programa, a unidade da Aurora da linha Tomazelli, ali junto ao Jardim do Lago, completou 25 anos. Inaugurada ainda pelo então presidente Aurílio Luiz Bodanese, ela foi transferida no centro, já que não oferecia condições de funcionamento. A solenidade comemorativa reuniu diretores da Aurora, colaboradores, vereador, prefeito, imprensa e convidados no auditório daquela unidade. Após a projeção de um audiovisual daquela unidade industrial e os testemunhais de alguns funcionários, muitos dos quais atuando desde a inauguração, outros mais recentemente, o gerente do Fachin, Antônio Vanzuit, fez um histórico do crescimento da unidade, que tornou-se referência em produção e exportação de carne suína, inclusive para os Estados Unidos. Na sequência, o médico veterinário Ricardo Bozzi, do Ministério da Agricultura, um dos 70 fiscais sanitários que atuam no Estado e responsável por aquela unidade, disse sentir orgulhoso de atuar junto àquela planta industrial e pela confiança nele depositada pela direção da Aurora. O prefeito de Chapecó, Luciano Boligon, foi o próximo orador a cumprimentar a direção da Cooperativa Central Aurora pelos 25 anos de crescimento daquela planta industrial. E garantiu que Chapecó não teria registrado um crescimento tão rápido sem a participação do sistema cooperativo e do frigorífico Aurora. O presidente do Grupo Aurora, Mário Lanznaster, iniciou sua saudação falando sobre a diferença entre o capital e o social, sistema democrático que norteia o cooperativismo, onde todos saem ganhando. Lembrou a crise do milho do ano passado, quando o cereal vindo do Mato Grosso, Paraguai e Argentina, foi comprado a preço beirando R$ 50, apesar do Brasil ser o segundo maior exportador de milho. Uma ferrovia ligando o norte e sul seria a solução para baratear o custo do frete, segundo o Lanznaster. Mas, por enquanto, o único trem que tem apitado em Chapecó é o trenzinho levando a garotada para o passeio nos finais de tarde. O presidente do Grupo Aurora encerrou sua participação, agradecendo a presença de todos, desejando um feliz Natal e um ano de muita prosperidade. Após a solenidade, Lanznaster falou para o Oeste Rural sobre a planta industrial da linha Tomazelli, também chamada Faixa 1. Vai continuar crescendo a industrialização, porque já passamos de 18 mil suínos no dia para 19 mil 850. Isso já está acontecendo até o fim do ano, está ok. Em aves não devemos crescer, em 2018 deve ficar como está, mas em resultado sim, em resultado a gente espera. Por quê? Porque estamos entrando no mercado com produtos que o mercado quer, maior valor agregado. E depois dos comerciais, gerente da unidade e demais diretores da Cooper Central Aurora falam sobre os 25 anos do Faixa 1. Essa, o vereador Civaldo Mendes, funcionário da Aurora, vai gostar. O Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora e Ossesk. O passado foi apenas um impulso. Já se passaram 50 anos e continuamos confiando no amanhã. Porque evoluir é bem mais intenso. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. É pra todos. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre. O resultado é nobre. E o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça. Na hora de plantar, pense nobre. Porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. Na Fergrau, começaram as grandes vendas de fim de ano com ofertas imperdíveis. Toda linha de ferramentas para jardinagem, cortador de grama, soprador e outros produtos, tintas, massas e texturas Sherry Williams, torneiras de metal, rodízios de vários tamanhos, sessão completa de utilidades domésticas e linha Bazar. A Fergrau tem o melhor preço à vista ou em até seis vezes no cartão, exceto artigos em promoção. Fergrau, uma ferragem completa na 7 de setembro em Chapecó. Motorista, nestas férias não beba. Bebidas alcoólicas e volante não combinam e ainda poderá estragar as férias da sua família. Um alerta no posto Rio Vermelho, onde o seu veículo recebe combustível com o DNA Shell 100% garantido. Gasolina V-Power, troca de óleo, loja de conveniência, aos sábados café e bolo de cortesia. Posto Rio Vermelho tem o melhor atendimento da cidade. Na rótula da São Pedro, em frente ao Brasão Jardim América, em Chapecó. Os profissionais da Automecânica Prado passaram o ano prestando a melhor assistência para veículos nacionais e importados, com a realização de diagnóstico eletrônico, limpeza de picos injetores, suspensão e dezenas de outros itens. Chegou a hora de agradecer a seus clientes pela preferência, desejar boas festas e um ano novo de saúde e realizações. Automecânica Prado, Rua Jardim Europa, bairro Maria Goretti, em Chapecó. Plantão aos sábados até o meio-dia. O Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região comunica que o novo CCIR INCRA 2017 já chegou. Para retirá-lo, é preciso levar o CCIR Antigo, Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região, desde 1972, a serviço da classe produtora. Ao encerrar mais um ano, a direção e funcionários da DIMAC agradecem a parceria e confiança de seus clientes e amigos e a preferência pelas marcas de equipamentos e produtos distribuídos. O Natal é um momento especial do ano, quando celebramos a vida, o amor, a família e todas as coisas que têm valor na nossa vida. Nessas datas, os presentes simbolizam os nossos sentimentos. Na Canciã, você encontra variedades em joias, relógios e óculos para demonstrar todo o sentimento especial neste Natal. Condições especiais em até 20% de desconto à vista ou a prazo em até 10 vezes. Viva momentos especiais neste Natal. Quando é importante, é Canciã. Se você quer rever esta ou qualquer outra edição do Oeste Rural, faça como o Leonel de Bastiano de Porto Alegre, que provou na Expo Inter, que assiste pelo seu smartphone o seu programa para direto. Entre no YouTube e digite o Oeste Rural e a data que o programa foi recebido. E também vê na TV Cope da Peco Agro. Oeste Rural, 18 anos no ar. Todos os domingos, na RIC TV, emissoras de Chapecói, Xancherê. Mostramos no bloco anterior a solenidade realizada no auditório do Faixa 1, frigorífico Aurora da linha Tomazelli, que marcou os 25 anos daquela unidade. E o que disse o presidente Mário Lanznaster? Veja agora o que disseram o gerente e demais diretores da Aurora. É uma unidade hoje que representa muito dentro do grupo Aurora. É a maior unidade hoje em termos de volume, em número de funcionários. É uma unidade que representa muito para todo o grupo. E para a gente é um prazer poder comemorar, fazer essa solenidade junto aos funcionários, que têm contribuído e principalmente realizado todos os desafios que a empresa tem colocado para nós. Então realmente é um prazer poder estar fazendo isso nesse momento. Tivemos esse ano várias missões que vieram aqui, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão. Teremos amanhã uma missão oficial do Chile. Então assim, é uma unidade realmente bastante visitada e hoje também uma referência dentro da área de suínos no Brasil. Nós tínhamos a dificuldade com o abate lá no centro da cidade, onde hoje tem a indústria. E se decidiu então fazer aqui o frigorífico novo, para retirarmos o abate lá da cidade, resolvemos um problema lá e aumentarmos a capacidade de abate, dando oportunidade para mais produtores. Então é muito importante e para mim, em especial, é importante que olhando lá externamente a placa de inauguração, só resta ou tem só o meu nome hoje em atividade ainda no cooperativismo, nesse conselho e nessa diretoria que estava na época onde consta na placa. Então é importantíssimo, porque nos sentimos orgulhosos, primeiro, de termos nossos 40 anos de cooperativismo, e segundo, ter participado todo esse tempo da Aurora na construção, na ampliação da produção, enfim, dando oportunidade para mais produtores, que são os donos disso tudo, para que eles realmente tenham atividade a mais ou ampliando sua atividade na sua propriedade. É um ano de ajustes na economia do país, o consumo não se comportou da maneira ideal que se esperava, mas a produção circulou entre mercado interno e mercado externo, sempre se conseguiu fazer com que o nosso produto pudesse estar sendo aceito pelo consumidor, consumido, um ano em que os preços não foram aqueles esperados. Então, obviamente que as margens obtidas e compartilhadas com os produtores ficaram, eu diria, medianas, fazendo com que o ano pudesse se encerrar de uma forma apenas satisfatória. Previa-se um ano um pouco melhor, mas entraves, especialmente aqueles consequência ainda do episódio da carne fraca, que mesmo que não estivéssemos envolvidos diretamente no mesmo, mas o mercado se comunica e se contamina também, e o consumidor teve alguns comportamentos diferenciados, especialmente aqueles relacionados ao mercado externo. Então, nós comemoramos sim, acho que no segmento ele teve um desempenho que pode ser classificado como relativamente bom. Pois o Oeste Rural envia então o seu abraço a todos os colaboradores do Faixa 1, inclusive aos que residem em municípios do Rio Grande do Sul, como Alpestre, Ametista e Rio dos Índios. E você vai ver depois dos comerciais. Fazenda Pacheco de Campo Herê estreia a primeira plantadeira a vácuo em Santa Catarina. O Oeste Rural estava lá e mostra essa tecnologia mundial. Essa, o Alberi Caraça, lá de Chaxim, e o Carlão Alessio de Faxinal dos Guedes vão gostar. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Cooperalva 50 Anos, Grupo Bugio, Aurora e Osesc. Um novo ano está chegando e a Agropecuária Chapecoense agora em novas e amplas instalações tem promoção de rações Monelo, embalagens de 25 rilos, somente R$ 159,90. E completa a linha de xampus para cães e gatos. Você encontra também outras mercadorias de grande utilidade para as famílias rurais e urbanas. Tem sementes certificadas, mudas de flores e hortaliças, frangos e codornas. A Agropecuária Chapecoense agradece a preferência de seus clientes da cidade e interior e deseja a todos boas festas. Avenida Nenê Ramos, saída para o bairro Seminário, em Chapecó. As tarefas de entregas da indústria de tela Santin são tão importantes que o seu José Antônio Santin, fundador e diretor da empresa, não abre mão de ele próprio realizar, seja em áreas urbanas, rurais ou a distâncias maiores do Grande Oeste. Não é por falta de confiança a um funcionário da fábrica, mas para interagir com clientes que ele gosta de conhecer, rever e até ouvir opiniões que poderão ser muito úteis na busca pela excelência da qualidade dos seus produtos. Por isso, ao chegar ao final de mais um ano, seu José e a grande família da indústria de tela Santin agradecem a preferência e confiança de seus clientes e amigos e desejam a todos boas festas e um feliz e próspero ano novo. A Fergrau começaram as grandes vendas de fim de ano com ofertas imperdíveis, churrasqueiras elétricas, rogões industriais, formos a gás, exaustores, ventiladores e completa linha para camping e piscina. A Fergrau tem o melhor preço à vista ou tudo em até seis vezes no cartão, exceto artigos em promoção. A Fergrau, uma ferragem completa, telefone 3361-5900, na 7 de setembro, Chapecó. A Uru Tu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Uru Tu, põe uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Uru Tu tem também outras marcas de baterias, baterias Kral 60 amperes por somente R$ 250, com garantia de 18 meses, na rua General Osório, em Chapecó. Presta socorro também para máquinas agrícolas. Uru Tu, as baterias de 7 vidas. Martini Máquinas de Serra Alta, representantes da linha Steel, ordenhadeira Jimenez e equipamentos Crone para produção de pré-secado, agradece aos seus clientes e amigos serra-altenses pela parceria durante o ano que está terminando e deseja a todos boas festas, um ano de prosperidade e de galpão cheio. Martini Máquinas, onde se faz o melhor negócio. Tudo para o produtor rural. Avenida Dom Pedro II, em Serra Alta. A Madeireira Castanha esteve ao seu lado o ano todo, fornecendo madeiras brutas e beneficiadas, materiais de construção, toda a linha de tintas Luxcolor e construindo sua tão sonhada casa própria. Chegou a hora de agradecer toda essa preferência e desejar a seus clientes, amigos e funcionários boas festas e um feliz e próspero ano novo. Madeireira e Agropecuária Castanha, em Nova Itaberava e no bairro Efap, Chapecó. Ao precisar de peças para o seu carro, Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência de leirões oficiais. Seco. Também compra veículos batidos para desmanche. Pagamento à vista. É só ligar 8409-8275. Seco Sucatas, Ruas do Martins, próxima Aurora. Seco lembra, se for dirigir, beba leite. Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na AgroSul Agropecuária. E ao necessitar de exames de brucellose, tuberculose, ultrassonografia ou IATF, confie nos técnicos da AgroSul Agropecuária. Rua São Pedro, próxima Aurora, em Chapecó. O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Todos os domingos, às 21h30. Oferecimento, Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. E o SESC, organização das cooperativas do Estado de Santa Catarina. A região noroeste do Estado é uma das maiores produtoras de grãos de Santa Catarina. Chuva regular, grandes extensões de terra e produtores tecnificados são alguns dos motivos que tornam Campo Irê alvo de lançamentos de máquinas e equipamentos de alta tecnologia. A equipe do Oeste Rural foi até lá acompanhar o plantio de soja na fazenda Pacheco com uma área de 1.470 alqueires ou 147 colônias que, devido à sua grande extensão, ultrapassa a divisa com o Paraná e invade o município de Marmeleiro, onde estamos agora. Chegamos na metade de uma bela manhã de céu azul quando o plantio já havia começado há cerca de duas horas após a angustiante espera de uma semana devido a chuvas na região em quase todos os finais de tarde. A fazenda Pacheco não abre mão de tecnologia e equipamentos de ponta por isso, investiu em uma moderna plantadeira Case IH modelo EasyRiser desenvolvida para médias e grandes lavouras cujo lançamento o Oeste Rural mostrou em feiras internacionais como Expo Direto Cotrijal e Expo Inter de Esteio. Plantadeira boa, boa distribuição, bom desempenho, boa estrutura, caixa de armazenamento de adubo 100%, rendimento de plantio e o sistema ali da multiplação da adubo, distribuição da adubo é muito bem importante e é padrão, não tem variação de taxa, nada, show de bola. É completamente diferente das concorrentes, das similares do passado. Exatamente, bem diferente, totalmente diferente. As outras plantadeiras a gente para muito durante o período de serviço em termos de abastecer e essa ali não, ela carrega 3 mil quilos de adubo e mil quilos de semente, tu planta ali 10 hectares por abastecita, é muito bem bolado. Vílio, eu vejo que você faz questão de mostrar aqui o sistema de distribuição das sementes que não há falha, né? Não, não. E nem excesso também de semente, né? Não, ela é perfeita, nós estamos olhando aqui o sistema da distribuição aqui, está bem distribuído perfeito, 7 centímetros de distância da outra, não tem dupla semente e esse é o resultado de uma plantadeira a vácuo que está demonstrando uma boa distribuição para nós. E isso é o que o produtor sempre sonhou, hein? Realmente, se tiver uma boa distribuição, vai ter uma boa produção, né? Não adianta nós botar 8 sementes num lugar e zero na outra, né? Então, nós queremos padrão, né? Nós queremos qualidade. Para o gerente comercial da Bugil Tratores de São Miguel do Oeste e Campo Herê, a Fazenda Pacheco é referência na região noroeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Por isso, seu proprietário, Flávio Pacheco, é considerado um cliente potencial da fábrica Case e assim tratado também pela Bugil Tratores. Eles já vêm numa série aí de produtos, né? Tem um pulverizador aí, o Patriote 250 Extreme, né? Aí depois teve o Puma 225, aí agora por último a Eise Rise 3213, né? Então, já vem de uma carga aí de equipamentos Case, né? E eles são referência aqui na região, né? Inclusive, como tecnificados, são produtores referências aqui, né? Referência. E até para nós, né, Telmo? Assim, a gente é muito gratificante isso, né? Que a gente usa também muito a propriedade do Flávio Pacheco, né? E o próprio Ville aí, né? Operador das máquinas. Então, pela questão de tecnificação que eles têm em tudo, né? É plantio, é maquinária, tudo. Então, isso é muito gratificante e a gente usa isso para trazer outros clientes aí para mostrar os produtos e ver o resultado também do... Essa propriedade aqui, o Cristian, ela fica aqui próximo a Campoerê, mas pertence ao Paraná. Isso, isso. Pertence a Marmeleiro, na verdade, né? Mas a sede é Campoerê, né? O trator Case H modelo Puma 225 é outro equipamento incorporado à frota de máquinas da fazenda Pacheco há cerca de três anos para reduzir o tempo de plantio das culturas de inverno e verão. O capataz anda rindo à toa para lá e para cá, na confortável cabine com ar-condicionado e piloto automático. Em termos de economia, nós estamos com 18, 19 litros por hora na plantadeira, né? E em questão da gabina e conforto, é show de bola. O cara trabalha bem sossegado, bem confortável. E é o terceiro ano que nós adquirimos trator e não temos reclamação nenhuma dele. O trator é show de bola. O plantio escalonado das lavouras, plantadas em dois momentos, mostra a uniformidade das linhas, sem falhas, graças à tecnologia da plantadeira, segundo os técnicos da fazenda. Realmente um fato relevante que a própria fábrica Case IH deverá guardar em seus arquivos, pois a fazenda Pacheco foi a primeira a adquirir esse equipamento em Santa Catarina. Obrigado à moçada da Bugil Tratores e Camperê e São Miguel do Oeste, que enquanto a matéria era gravada, preparavam um churrasco ecológico na beira da reserva legal da fazenda. Uma tradição do Grupo Bugil em ocasiões especiais. E o Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-lo no YouTube, pelo seu smartphone e também pela TV Coupa SC da FECO Agro em horários alternativos. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos. Legenda Adriana Zanotto